Fala galera, tá começando mais um vídeo de jogar Geocames e hoje a gente aqui vai jogar aqui o jogo aqui, né, contra o... Eu não sei falar do Steve, cara. Muito doido, cara, que isso. E a gente aqui vai começar mais com o jogo, né, no último... No último vídeo aí, né, vocês viram que o meu jogador se lesionou e eu vou ter que dar uma trocada nele aqui até esperar ele, né, recuperar, mas... Por enquanto eu vou assim. Aí eu vou aqui, né, pegar esse time aqui, que eu não sei qual é esse time. Bora lá, esperando eu passar no pouco igual eu passei no outro... Né, galera? Né, galera? Né, galera? Né, galera? Tem um pouco de habilidade, né, realmente boa passada. Bem comentada. Na coluna, bola de Champions, esse jogador está a linha. para a oposição. Oh, aqui é Ayu. E eles tiram de volta. O estriker pega isso. O que é? O que é? O que foi? O que foi? É muito bom. Muito bom. Tinha. Interceptive Striker's ball Oh, it's tight But a good call by the referee's assistant Distributes the play Good distribution And he's won it back for his team Defenders are looking to the assistant But the flag stays down And this is a world-class finish Well, let's take another look at that So, we're back underway I wonder how that goal's going to affect this game Picked up by the defender He steps up to steal the ball The striker picks it up And we're entering stoppage time now It's half-time And a chance for the managers To have their save And they're not going to play It's half-time And they're not going to play But they're not going to play The striker picks it up O que é isso, cara? Ah, o que é isso? Os caras estão bem É isso! Eu acho que ele foi tudo bem Não tem nada a fazer com os caras É com o striker agora Great chance Eles vão para o gol Great technique Ele é tão skillful E ele está atingindo E ele está atingindo E o gol do keeper Time for a fresh player Para entrar no fray O keeper está atingindo O gol de gol O atacante está em posicion Good ball Ah, confident defending Ah, defending Good distribution Well read They've got the lead But to keep it They're still going to need To have their composure Tries a long shot Oh, determined challenge there That's nicely played He must score Perfectly executed It's a throw in We're only going to have One minute of stoppage time today Ele está atingindo o gol O gol do Ok, ele está atingindo o gol A few minutes of stoppage time To play then Oh, quality defending there Chega, 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 chega Chega Tens down And with the defender now Full time here That's definitely the right choice for me He put in more than 100% And the men of the match award Is well deserved The next time we will get Is the... This time You know That just seems to be a time That I've never seen in my life And a gente vai acabar esse vídeo Por aqui, né Aqui porque A gente vai ter outro vídeo Aqui À 5 horas E Bora ver qual é o resultado desse jogo À 5 horas A gente vai estar aí, né Pra coisa Pra postar o vídeo Contra essa equipe aqui E Tchau